para hoje ensinar como vocês vão baixar o mapa de qualquer uma pessoa você pode ter um mapa da é o seu amigo tem a versão java do minecraft e você tem a versão de celular mas o mapa dele é comum você queria jogar na sua versão então hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão converter o mapa da versão java para o da bedrock da pocket edition e o da bedrock para o java tá bom então vamos começar a primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão precisar eu vou colocar aqui na descrição o o link é de um aplicativo e é o MC tol quando você abrir esse link o seu vai começar a baixar já tá gente se o seu quando você abrir esse link não vai dar para baixar não consegui baixar é o seu então tá dando um erro tá gente se você abrir e já começar a fazer o download quando você abrir no clicar no link aqui na descrição e já começar a fazer o download certo e daí você vai abrir esse aplicativo você vai instalar né o aplicativo é fácil e depois você vai abrir ele aqui você vai precisar essa notificação você vai fechar só apertar no xizinho esse é para você converter o mapa da bedrock para o java do java para bedrock peraí se você vir nessa pastinha aqui onde meu mapa está apontando se você já converter alguém alguma alguma vai estar aqui eu convertei um mapa do felipe neto que eu criei na vejava para bedrock tá gente deu um bug muito bugado mas se o de vocês né dar certo eu espero que deixe o meu e o que vocês vão fazer pela primeira coisa para converter o mapa da java para bedrock você vai clicar em todos aqui ó ou vice-versa também tá tô com parte do java ou tô bedrock tô já vai para você converter para a versão java tô bedrock para você converter para a versão bedrock então tô bedrock aqui ó aqui vai ter os dois eu tenho esses dois mapas java words são os mapas que eu tenho no minecraft de pc que é o mapa né esse mapa esse novo mundo eu vou pegar ó ele vai fazer o que vai até aqui né você você nem precisa mexer nada daqui você vai só vim aqui ó vende e nether vai ativar essas duas opções só isso aqui que você vai ativar tá isso são é o que que você quer que converta né o dend o nether e o overworld eu quero que converta esses três arquivos para versão bedrock você vai dar um convert clicar no aqui ó e pode fechar o aplicativo já dá um sim ok daí agora se você for aqui onde podia tá não vai tá tá ok gente não vai ter ainda o o arquivo tá gente você vai fazer o que você vai ter que abrir de novo o aplicativo aparece isso aqui mas eu acho que um de vocês também vai você fecha a notificação vai clicar na pastinha novo mundo vai dar um dois cliques tá gente ou um clique só aqui você vai apertar onde você vai clicar na pastinha e você vai clicar aqui embaixo select folder e você vai selecionar o seu mundo novo mundo é o meu e você vai copiar esse arquivo você vai ter que clicar copiar o arquivo do né aqui você vai apertar no mundo e vai dar um ctrl c tá gente apertar ctrl e c tá bom depois disso você vai colar em algum lugar ctrl v eu vou colar na área de trabalho olá era aí ok unelinho aqui ó pê que você foi colar no degradência aí comm tem que abrir de novo aplicativo não sei porquê eu não co maintain mas tudo bem né mais sim hierarchy e você vai colar a onde você quer aí gente E seu mundo já tá convertido Você pode só jogar agora no seu celular e colar lá Tá, gente? Mas eu Tipo, quero pôr pra vocês baixarem Às vezes, né? Tipo, eu quero pôr pra vocês baixarem um mapa Assim Você converte o mundo Um mapa do Java Você vai converter assim Pra pessoa baixar no Bedrock Ou também você vai Você vai entrar no seu Save do Minecraft Do PC Caso você queira No PC, né? Ok Fazer então isso aqui, ó Só trocar o lugar deste É isso, né? Fecha o Premiere Fecha o Premiere Só quero puxar pra ele Preciso puxar Fechar Você vai apertar a tecla do Windows Que é Essa aqui, ó Mais a letra F Vamos, então, apertar O teclado tava desligado Mas, né? Ligou agora Você vai apertar o Windows Mais R Vai aparecer isso aqui Você vai ter que escrever App Data Porcentagem Tá, gente? Na verdade não é app data Você vai ter que escrever Você vai ter que escrever Porcentagem Shift Mais 5 No meu teclado Porcentagem App A App Data Assim Daí mais Shift E porcentagem No meu teclado Que é O 5 Daí Você vai clicar em Minecraft Ponto Minecraft Eu recomendo E se vocês jogarem pra área de trabalho Vamos clicar Ponto Minecraft Vão clicar em Saves Tá, gente? E Novo Mundo Que é o nome Do meu mundo Que eu quero, tá? Gente O seu pode estar com outro nome Não vai ser Novo Mundo, né? Mas vai estar com outro nome Se você renomeou o seu mundo, né? Daí você vai Fazer o quê? Você vai copiar E vai colar na área de trabalho Como é que você vai fazer isso Pras duas versões? Você vai em Novo Mundo E numa versão Você vai escrever Só Novo Tá, gente? Você vai deixar só a primeira parte do nome E na outra Você vai colar Normal Aqui Novo Mundo E Novo Tá, gente? Vocês conseguem ver que vai ser o mesmo O mesmo mundo Só que os dois pra Uma versão diferente O Novo Tá, gente? Esse Novo Quando você abrir Vai ter DB Se tiver só Isso aqui Acho que é DB, tá, gente? Vai Se tiver só isso aqui No seu Na sua pasta Quando você abrir Vai ser a versão Pro celular Tá, gente? Vai ser para o celular Então Esse Novo É pro celular Novo Mundo Quando você abrir O outro Vai ter Isso aqui Se tiver isso aqui, ó É a versão Para o PC Tá, gente? Agora Tiago O que eu vou fazer Você vai Clicar no outro link Que vai ter aqui na descrição Que é o link Para Mediafire O site do Mediafire Que agora Você vai Falar Todo mundo vai poder Baixar o seu mapa Vai clicar nesse site Para baixar pelo Mediafire, tá, gente? O mapa É para baixar pelo Mediafire Todo mundo vai baixar pelo Mediafire O seu mapa Daí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui Em cima Em Upload 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 Tá, gente? Daí você vai clicar Aqui, ó Add File Daí você vai Mostrar Todo o arquivo Se o seu, né? Vai aparecer isso E vai estar aqui Para o seu Não dar bug Tá, gente? Se você quiser Você pode Fazer do outro jeito Mas para o seu Não dar bug Eu acho Que é melhor Você vai Pegar o mapa Eu vou pegar o novo Que é para o celular Tá, gente? Você vai Clicar com o botão direito E vai ter que ter o InRar Tá, gente? Qualquer coisa É só você pesquisar O InRar no Google O download InRar Vai baixar Tá, gente? Aqui Vai clicar aqui Tem fixar em iniciar Tá, gente? E você vai clicar aqui, ó Add to Arquivo Vai clicar E vai ter isso aqui Você vai Fazer uma coisa primeiro Você vai A única coisa Que você vai fazer É aqui, ó Clicar Nessa bolinha aqui .zip Vai ser .zip Seu arquivo Daí você vai dar um ok Vai começar a extrair E vai ter a versão Aqui, ó Quando você ver Na área de trabalho Vai nascer outro arquivo Que vai ser novo Só que com o símbolo De um livro Símbolo do InRar Ó Daí o que você vai fazer Você vai entrar de novo ali No Mediapile Upload Add file Você vai utilizar isso Pra mim só, né? Se o seu E daí você vai procurar O nome da pasta Com o livrinho Aqui Novo Esse aqui Novo Eu não sei porque Eu apontei pra lá Você consegue ver Na tela, né? Novo Você vai clicar Vai clicar em abrir E vai clicar aqui, ó Baking upload Tá, gente? Aqui Vai Demorar um pouquinho Tá, gente? Mas não demora tanto Eu nem vou Eu nem vou cortar o vídeo Porque, ó Vocês já conseguem ver, ó Que como o meu mapa É de 7 MB Vai tá rapidinho O do Felipe Neto Como era 55 MB Demorou bastante Não demorou bastante Demorou Demorou, né? Demorou um pouquinho Mas, gente Esse novo agora Vocês conseguem ver Que tá na versão Que é pra versão Java, ó Depois que aparecer isso Um file upload Você vai clicar em Close Tá, gente? E vai aparecer isso aqui E, gente Esse mapa Da versão Java Eu vou abrir O meu Minecraft Java Pra vocês verem Tá, gente? Que é da versão Java E, ó Novo.zip Vai tá aqui Você vai clicar No nome Novo.zip E vai aparecer isso aqui, ó O nome da pasta Vai ser novo Aqui, ó Pronto Daí você vai fazer o quê? Tá vendo esses Nomezinhos aqui Que tá aparecendo Aqui na tela Aqui em cima Onde o meu mouse Tá apontando Então Você vai clicar aqui Tá, gente? Clicar nesse nome E vai dar Ctrl A Daí depois Você vai dar Ctrl C Tá, gente? E depois Quando você for editar O seu vídeo Ensinando como baixar O seu mapa, né? Tal, tal, tal mapa, né? De tal pessoa O seu mapa Você vai dar um Ctrl V Na edição do vídeo Você vai só copiar O link do Do arquivo aqui, ó Copiou Na hora de você ir Lá Você cola Na descrição, tá, gente? Vai tá sempre aqui, ó Se você não apagar, tá, gente? Vai tá sempre aqui, ó E agora Eu vou Mandar esse mapa Para o meu celular Tá, gente? Então Fiquem com a parte Mostrando no celular Gente Voltei Estou aqui Gente, voltei, né? Não sei se pegou Mas agora Vocês vão precisar No celular Para Com a conversão do mapa Você vai precisar Do arquivo Vai tá aqui na descrição Link Para o celular E vai precisar Do Minecraft, né? Primeira coisa Você vai Clicar no link Aqui na descrição Agora, né? Vou deixar aqui Na descrição Esse mapa Caso vocês queiram baixar Se vocês queiram, né? Baixar Daí você vai clicar em Download Aqui, ó Nesse botãozinho azul Aqui nesse azul Tá, gente? E como é de 7 MB Não vai demorar tanto Gente Eu vou excluir Esse mapa Depois De ter baixado Ele Porque eu só vou ensinar Agora, né? Como vocês vão baixar Tá, gente? Aqui tem o mapa Do Flipnet Que eu tentei a baixar Mas não consegui, né? Porque depois Eu descobri Que esse meu celular Que eu troquei de celular Ontem E esse meu celular Não funciona mais Nem para jogar Como controle O Minecraft Não consegui Pelo menos Vou tentar De novo Mas Eu vou mostrar Para vocês Agora tá sem facecam Por quê? Por quê? Por que você me pergunta? Por causa, né? Eu preciso Baixar Na verdade Na verdade porque Ia ficar com o meu dedo Na tela Porque eu tô jogando Eu ia estar jogando Daí a minha câmera Eu ia andar, né? Daí depois que baixar, gente Você vai clicar aqui Vai abrir o user archiver Vai ir em download E vai ter aqui Novo.zip Você vai simplesmente Dar um clique Clicar em exibir Segurar essa pasta novo Segurar no nome novo Aqui Vai clicar em copiar Vai clicar no nome download Ali em cima Tá, gente? Vai ir em Cartão Na verdade você vai em memória interna Para você, tá, gente? Daí Ou cartão SD também, né? Daí você vai Em games Com o ponto Mojang Minecraft Words E vai colar Depois que vocês colarem Você vai entrar no seu Minecraft E você vai perceber Que já vai ter um mundo lá Que você joga Na versão Java Tá, gente? A conversão pode tá bugada Pode tá bugada Você pode nascer morrendo Pode muito nascer morrendo Tá, gente? Desculpa o meu dedo Tá no microfone às vezes Tá, gente? Se o meu dedo estiver É, por causa aqui Eu ainda não me acostumei Com o dedo no microfone Do outro lado Então, né? O microfone que tem O microfone do outro lado Agora o microfone tá Né? Aqui Troquei o lugar Jogar Um novo mundo Clicar nesse novo mundo Quando você clicar Pode bugar Você pode nascer morrendo Mas, ó Vamos ver Se eu vou nascer morrendo Ou não E... Ai meu Deus Sempre vai demorar bastante, tá, gente? Vai demorar bastante Se o seu mapa for pesado Se o seu mapa for um pouco mais leve Daí você pode, né? Vai ser mais rápido Vamos ver Vai ser rápido Não Quase desligou o meu celular Ó, quase Eu acho que eu pus o dedo no microfone Mas, né? Se eu não pus Né? Tem que aparecer Em vez de gerando o mundo Tem que aparecer carregando Tá, gente? Depois de aparecer carregando É porque Vai começar, né? Ah Aqui Carregando Você vai entrar no mundo Daí Né? Entrei Gente, estou aqui Eu tô sem os meus itens Tá, gente? É isso que é o ruim Da versão convertida Que fica muito bugado Muito bugado Olha isso E não parece nada Com a versão que eu tinha Com a versão que eu uso no Olha isso A versão que eu uso no No de PC Tá Tá sem Eu uso sem o Eu uso no Pacífico Porque é um mundo Que eu não Que eu não luto com os mobs É um mundo É um mundo que eu ponho Que eu Eta Ó, gente? Tá muito bugado Tá, gente? Mas O de vocês Vai dar certo Vai Mas Igual o meu, ó Tá bem bugado Deu pra entender? Tá bem bugado Que bloco Que bloco Que bloco que é esse Gente Vai, gente? Vai, gente Vocês conseguiram ver Que tá muito bugado O meu mapa Eu já testei no do Felipe Neto Que tava na versão Java Vocês vão conseguir ver Spoilers do mapa Do Felipe Neto Do episódio 3 Eu revelo A casa do Espírito da Coriza Que se casaram No episódio 2 E tiveram um filho Tá, gente? Vai Tá bugado Vai Tá bugado Vou mostrar pra vocês Que vai Tá bugado O mapa Do Felipe Neto Na verdade Não tá bugado, né? Mas vocês vão conseguir ver Que Eu, pelo menos Nasci morrendo Mas, né? Pelo menos Eu consegui Entrar no mundo Tá dando certo? Tá dando certo Não consegui ver Que não Que a construção Do mapa Do Felipe Neto Olha aqui, ó Tá bugando Ó Agora Sim Ó Vocês conseguem ver Aquela ali, ó Que é a casa do Espírito E da Coriza Mas, ó Tô sem nenhum item Tá, gente? Porque eu nasci morrendo Então, eu acho Melhor Vocês mesmo É Pra versão O mapa Pra versão De verdade, tá, gente? Mas, vocês que gostam Né? De jogar Tipo no mapa Assim, né? E, ó Vocês conseguiram ver Que, ó Não tem os mobs Aqui, tá, gente? Tá bem bugado Então, né? Eu, pelo menos Recomendo Vocês Irem Mesmo na versão Ó Espirro Não, não Ai O espirro Ai, o espirro não é meu 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 É correndo É correndo É correndo Corre o espirro Nossa senhora, gente Eu, nossa Eu apertei pra ele sentar Só que ele não é meu Ele não é meu Eu não consigo agora Parar de correr Eu não posso parar de correr Agora Não posso Tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Com certeza Assustei Espirro Nossa, isso Ele não é meu, tá, gente? Conseguem ver, ó Ele não é meu Aqui, ó Ele me bateu De novo Ele revidou Se fosse o Espirro de verdade Se fosse o espirro Tomado Ele não me bateria Não me bateria Não sei se é assim Ah Não Eu faltei na aula de português É isso Gente, vocês conseguem ver, ó Mundo PikPay PikPay Ah, vai ter mob Ah, vai ter muito mob Eu vou deixar no pacífico Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Então Se vocês quiserem que eu traga mais tutoriais É isso, né? Então, tchau Valeu Tchau